Olá, meus amores! Tudo bem, gente linda do meu coração? Gente, eu estou em live agora, aqui na minha outra casa, kitnet, em Vargem Grande Paulista. Gente, eu quero convidar vocês que entraram no meu vídeo para poder participar da minha live. Está acontecendo agora, ao vivo, gente. Bora pra cá, prestigiar o meu trabalho, deixar o seu joinha e ganhar uns abraços, tá? Então, gente, corre pra cá, tá? Está vendo, gente? Olha o que está acontecendo aqui na frente da minha casa. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, está aqui, ó. Que lindo que está isso aqui, ó. Está vendo? A Igreja Católica estão enfeitando tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Para o Natal. Eu vou ter que ir lá, gente, pra filmar tudo pra vocês, tá? Mas, como choveu muito, hoje eu não pude ir lá. A chuva passou agora, tá? Então, é isso aí, meus amores. Então, corre pra cá, gente. Estamos em live, ao vivo. Vou mostrar pra vocês como que é que está as coisas aqui. Então, tá aí, gente. Estamos ao vivo. E a cores, bora pra cá, meus amores? Tchau, tchau. Obrigado.